Demais, eu que ensinei ele a dirigir, ele não sabia nada na toca, eu brinco. Achei que você ia falar, eu que ensinei ele a jogar bola. Na minha família lá, eu falo assim que ele me chamava de seu Douglas, e é verdade, ele estava começando, eu já estava parando e tal, eu fui vê-lo jogar, porque eu gostava, um concunhado meu, Luiz, gostava de ver jogo da base, e na época, porque lá, meu sogro atleticano, que tinha esse negócio demais na família, e o Reinaldo, 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 Reinaldo mesmo, era da seleção de jogos, o Reinaldo era titular e o Ronaldo era reserva, e aí começou a falar lá na família, na imprensa aqui, que o Reinaldo do Atlético era bom demais e tal, e aí eu falei para eles, falei para o meu sogro lá, falou, tem no Cruzeiro lá, Ronaldo e esse joga demais, o que é isso? Começaram a falar, isso tem nada e tal, aí eu fui e falei assim, tem um jogo lá no Independência, ele vai jogar domingo, a gente não tinha jogo na toca e ele já estava treinando com a gente, aí eu fiquei até conhecendo o pai do Ronaldo, vinha no ônibus à noite, jornalzinho sentado ali no orto, no Independência, Independência velha mesmo e tal, e eu já assisti jogo do lado dele, e aí comentando, o Ronaldinho no dia jogou demais, fez dois gols e tal, e aí eu, mas o Luizinho, o Luizinho falava, Douglas, menino aqui, ele tem uma velocidade no meio da velocidade, falei, como assim Luizinho? Falei assim, a gente começa a correr junto com ele, aí daí a hora que está chegando perto da bola, ele tem mais, não sei como que ele consegue acelerar, ali ele ainda tem mais um, um gás, e dá um toquinho, tipo Romário, tinha um negócio, dava um toquinho na bola, e ele treinava com a gente, jogava no Juvenil, porque a gente não gostava de treinar com o Júnior, porque o Júnior já, os caras já querem jogar, já quer, pô, sou melhor que outro e tal, tem essa história, pô, esse cara não joga, aí quer dar porrada e tal, e já o Juvenil não, e aí veio ele, o Ricardinho, tava nessa mesa, esse time Juvenil, e eles treinavam, e era com o seu Enio, e quem levou a fama foi o Gasol Beto Silva, não é assim, que ele realmente trouxe, foi o seu Enio, mais o Luizinho, dando uma opinião, o Luizinho falando, seu Enio, esse menino aí, nós temos que ficar com ele aqui mesmo e só, e aí seu Enio sai, entra o Carlos Alberto Silva, já pegou mais, mastigado, mais. Foi lá numa excursão, não foi em Portugal? É, foi em Portugal. Mas a estreia dele foi com o... O Caldense não era o Carlos Alberto Silva, não. Eu tenho a impressão de que foi em Portugal a estreia dele. Não, não, a estreia dele. Com certeza, não, ele foi o primeiro gols dele, ele foi no Portugal. Não, não tenho certeza. O negócio é que, quem puxou, quem viu, teve a visão, foi seu Enio. Então, o Carlos Alberto Silva, o Carlos Alberto Silva, teve o mérito de lançar, e pôs como titular, tirou o toto e pôs ele, né? É. Mas, assim, quem trouxe mesmo e que começou a lapidar, foi seu Enio e tal. É uma pena que o Ronaldinho, nessa época, passou a não gostar do Cruzeiro, agora voltou a gostar. Tomara que ele tenha voltado a gostar do Cruzeiro. Então, assim, ele é um cara, assim, que... Você leva fé agora com ele, dono do Cruzeiro? Então, eu torço, né, muito pra que isso aconteça. Agora, eu acho que ele deve ser bem assessorado, que ele faz lá juridicamente. Acho que é bom. Eu acho que ele usou pouco quem era bom na base, assim, por exemplo. Se tivesse falado com o Careca, com o Célio Lúcio, sobre o menino que foi pra Teto Paraná, eu tenho certeza que eles tinham falado, porra, não deixa esse menino embora, não. Renove o contrato desse cara, o Vitor Roque. É, o Vitor Roque. Porque o Célio contava lá pra todo mundo que foi um dos melhores jogadores que ele viu passar durante um cara que tem 10 anos. Douglas, eu não sei se você vai concordar, não sei se você concorda comigo, o Nolasco e o Marcão também. Eu vejo o Vitor Roque jogar, eu vejo o Ronaldo jogar. É, lembra muito. Lembra? Lembra muito. Você tem essa impressão, né? É, mas o estilão do jogo, eu vejo o Ronaldo. Você cara vê, na base, o cara já vê quem é bom. Eu lembro, eu jogando, esse seu Lincoln Alves, um jogo, acabou um jogo, eu não me lembro contra quem, Pará de Minas, um negócio. E eu joguei bem demais e ele falou assim, ó, vou escrever numa pedra, esse Douglas vai pra seleção, falando pra todo mundo, eu tinha 12 anos, era um negócio assim, pelo primeiro jogo, o Célio, o Célio, o Careca, eles já estão, já são, né, assim, o cara que tem 10 anos olhando o menino fica com uma visão melhor. E ele é amigo deles, pô, não é possível. Dá uma ligadinha, ó, Célio, o que você acha aqui, né, ô, Célio Lúcio, me ajuda aí. Não, chegou, foi mandando os caras embora, isso eu achei muito demais. É. É um lado sentimental. Talvez profissionalmente é bom. É, mas eu acho que na vida não tem que ser só assim, né, eu acredito. Talvez ele... Tem que ter um sentimento, a gente não vive igual, né, um pedaço de pedra lá, pra poder administrar. E seria tão pouco esses meninos lá, ou acertassem com isso, vai ser tudo na justiça, não sei mais o que. Ele acha que isso financeiramente é melhor e deve ser mesmo, estou te falando, mas tem um outro lado, né, eu acho que tem uma paixãozinha, tem uma coisa que ele deveria falar, não, ó, esse aqui jogou comigo, vamos acertar isso aí com ele. Talvez ele quis romper mesmo com tudo que tinha de associação. Pra administrar, eu acho que é o certo, ele afasta, ninguém aqui vem, nem não tem nada sentimental, pronto. Mas pra vida isso não é legal, eu acho, mas posso estar enganado. Não, mas você tem razão, é.